Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vim pesquisar preços aqui nas lojas americanas para vocês e encontrei essa novidade. É o dispenser para cereal da La Cuisine por R$ 41,99. Por aqui também tem panelas, eletros, utilidades domésticas com desconto. E olha gente, bebedouro, multilaser a partir de R$ 339,99. Tem outros por aqui, Cadence. Aparelho de jantar de R$ 119,99 por R$ 79,99. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados para comparação de preços. Jogo de panela, antiaderente R$ 149,99. Ebrinox rubi, vem frigideira. E olha isso pessoal. Se ainda não for inscrito, inscreva-se para me acompanhar e não perder as novidades. E se está gostando da pesquisa, deixa aquele joinha. Assim entendo que vocês gostaram do vídeo e gravo mais tour como esses. Jogo de panelas, Tramontina R$ 299,99. Também são antiaderentes. Siga a gente no Instagram do canal, arroba rutinha de tudo um pouco. Para não perder as novidades. E olha pessoal, tem jogo de panelas também na cor cobre. Sete peças, é o clove brinox. R$ 399,99. Deixa para mim nos comentários se na sua cidade tem as lojas americanas. Ou se só conhece online, gente. E se tem aquelas bem pequenininhas, está pesquisando algum produto e não achou, dê uma olhadinha na Americanas Online que também compartilhamos por aqui. Olha essa panela de pressão, gente. Com a tampa toda decorada, R$ 149,99. Panelux. Tem jogo de panelas também, tem panela de pressão de 7 litros. Tem de tudo um pouco por aqui. É um corredor repleto de panelas. Tem forma para bolo, de R$ 27,99. E se não achar o que está pesquisando, deixa para mim nos comentários. Que eu pesquiso e compartilho nos próximos tours. Tem mais panela de pressão por aqui. Gente, ferro cadense, R$ 79,99. Olha só, pessoal, que cor bonita. Tem a base antiaderente. Gostei bastante e vim compartilhar. Tem também da Oster. R$ 89,99. Por aqui tem vários ferros, gente. Mondial R$ 109,99. Tem Black Decker. É sugestão de uma inscrita aqui do canal, para mostrar ferros. E eu vim compartilhar. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal, deixando dicas, sugestão. E aqui é o forno elétrico, pessoal. Tem muita variedade. Tem aspirador também. Sugestão para o dia dos pais. Tem forno. Tem aspirador, eletros. E olha o micro-ondas. Humidificador. Gente, tem muito liquidificador. Também foi sugestão de inscritos. Esse aqui da Cadence, tem bastante velocidade. Fique ligadinho no canal, que todos os dias eu saio aí pelas lojas. Gravo para vocês. Pesquisa de preços. Aqui é o multiprocessador. Eu não ganho de loja, mas se comento feliz quando ganho seu like, seu comentário. Incentivo eu gravar mais vídeos para vocês. E se quer ajudar ainda mais, tem o botão Valeu Demais. Você pode participar também do clube de canais. Tem alguns benefícios. E você também pode deixar aqui na sugestão o que quer ver aqui nos nossos vídeos. Tem várias TVs. E também mostramos, gente, diariamente, imóveis para cozinha, sala, quarto, cama, mesa e banho. Tem cafeteiras. Mopi. Essa é novidade também por aqui. Chegou há pouco tempo. Tem assim. Varal, gente. Olha. Tem esses aqui, portátil. Tem varal de chão. Tem muitas utilidades domésticas nas lojas americanas. Tudo para você e sua casa. E eu sempre por aqui para compartilhar as dicas com vocês. Aqui é mesa para passar roupas. Tramontina. Tem também da Amor. E o banco escada, gente. Olha isso. Ele é de alumínio. Aqui são utilidades domésticas. Organizador, dispenser. Tem lixeirinha. Se você está pesquisando aí esse corredor, tem esse dobrável, tá, pessoal? Olha que bacana. Fácil de levar, de guardar. Aqui são potes a partir de R$8,99. Se você gosta de ver esse tipo de vídeo, acha que te ajuda. E ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Agradeço também pelo like. Assim eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E gravo mais tour nas lojas para vocês. E o YouTube também recomenda mais vídeos para vocês como esses. Aqui, gente, é o sexto tábua. Tem um ralinho para lavar saladas, legumes, verduras. E é bem bacana. E olha, gente. R$74,99. Por aqui, gente, olha. Tem tábua, facas, conjuntinho também de facas. Tem muitas utilidades domésticas. E eu sempre por aqui compartilhando com vocês. Porta condimentos, R$99,99. Marmiteira, R$29,99. Já a dosadora. Tem copo, olha, com canudo R$10,99. Tem de tudo um pouco. É como eu falo, para todos os gostos e bolsos. Do barato ao caro. Aqui tem potes. R$8,99. São impreáveis. Tem conjunto também. Tem três bols. Para pipoca, salada com tampa. Tem potes assim, gente. Com essa vedação. Aqui tem mais tigelinhas, potes. Deixa nos comentários o que você mais pesquisa nas lojas americanas. Se é panelas, eletros, tem chocolate, looks. Assim eu trago no próximo turno. Olha, gente, colher em formato de coração R$11,99. Cabo de madeira. Tem outros utensílios de R$16,99. E assim vai. E olha, pessoal, tem peneira, escorredor. Tem muitas utilidades domésticas. Lava tudo. Aqui são organizadores. R$24,99. Aqui são tigelinhas. R$19,99. Tem também de R$14,99. Tem uma variedade por aqui. É um corredor cheio de potes. Deixa nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Aqui são os bulis. Também sugestão de presente para o dia dos pais. Garrafas térmicas. E olha, gente, para o espaço do café, do chá. Tem também da Tramontina. Tem de vários preços. Lembrando que eu faço tour em outras lojas. Fique ligadinho no canal, que sempre tem novidades. Mais jogos de panela por aqui. Mas eu também mostro móveis. Tanto para a cozinha, sala, quarto. Enxoval, cama, mesa e banho. Temos vídeos curtos aqui no canal, na guia shorts. Para quem está na correria do dia a dia. Não perderam as dicas. Faqueiro R$39,99. Tramontina. Tem outros aqui também, gente. Eu vim compartilhar com vocês. E olha, pessoal. Tem R$109,99. Tem uns bem bonitos. Olha essa cor. Tem outros mais baratos. De R$49,99, 20 peças. E assim também, gente. Tem até de R$39,99. Tem jogo para churrasco. Agradeço a todos que seguem a gente. Por mais de anos aí. Nas nossas pesquisas de preços. Fico muito feliz e agradecida. Eu amo, gente. Responder cada comentário de vocês. Mesmo na correria do dia a dia. É eu que respondo, pessoal. Aqui tem mais um edificador. E olha, gente. Tem aqui também batedeira. 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 Aqui tem vários eletroportáteis. E olha, gente. Eu encontrei também forma para bolo de silicone da Binox. Tem para torta, para pão. Tem muitas utilidades domésticas. E se você gosta de ver esse tipo de vídeo, não esqueça. Deixe aquele joinha. Seu like ajuda bastante. Assentendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. E gravo mais tour como esse para vocês. E o YouTube também recomenda mais pesquisa de preços. E olha, pessoal. Quantas utilidades domésticas eu encontrei aqui. Tem garrafinhas, copos e muito mais. E olha isso, gente. Novidade também aqui nessa loja. Tem os copos da La Cuisine em acrílico de vários tamanhos. Antes tinha só na Americanas Online. E agora chegou aqui em São Paulo. Conjunto de multifunção, R$ 34,99. Vem funil, recipiente e muito mais. Aqui, gente. É uma sugestão de um inscrito querido do canal. Que está pesquisando para o papai. E eu vim mostrar também para vocês. Sempre compartilhe o celular, notebook, TV. Fique ligadinho, gente. Não achei tão barato. Mas se tem na loja, tem quem compre, né, pessoal? TV, R$ 1.199. Tem muita coisa bacana aqui. Dica de presente para o Dia dos Pais. TV até de R$ 999,99. E é isso que eu pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado da pesquisa. Tem várias coisas aqui de dica de presente também para o Dia dos Pais. Se não for inscrito, inscreva-se para acompanhar. Agradeço pelo like, pela sua sugestão. Eu não ganho de loja, mas ganho aí a sua curtida, seu comentário e fico feliz. E se quer ajudar ainda mais, tem o botão Valeu Demais e o Clube de Canais. Beijos e até a próxima.